O Stamilo, ele é diretor e editorial do Twitter na América Latina e traz pra gente sempre, todas as sextas-feiras, os destaques do Moments. Bom dia, Léo. Como é que tá, Edgar? Tudo bem? Bom dia pra você, pessoal da mesa, ouvintes, o pessoal tá querendo o moletom, hein? Nossa, como tão querendo esse moletom aí. Mas a gente estabeleceu uma condição pra isso, né, Paulinha? Nossa, é uma condição braba, né? Porque é a maior hashtag da história. Hashtag nunca antes na história desse país houve uma hash tão grande. Ctrl-C, Ctrl-V é a nossa dica de hoje pra você participar do programa com 84 caracteres e o pessoal tá conseguindo ser bastante criativo, viu? Olha, tem gente que tá desesperado querendo ouvir de novo, por favor, porque não pegou, não captou. Hashtag nunca antes na história deste país houve uma hash tag tão grande. Você com essa experiência toda de Twitter, né? Quase perdeu o fôlego no meio da hashtag. Se a gente for pros TTs, vai dar bug. Não, vai dar tudo certo, não é uma coisa que eu vou sair sem a blusão daqui, né? Porque com essa hashtag que vocês baterem em primeiro, realmente, a gente vai ter que dar um blusão pra cada ouvinte que usar a hashtag. A gente gosta de autodesafios aqui. É muito difícil, é muito difícil. Uma hashtag muito grande assim, chegar em primeiro é bem complicado. Vamos pros nossos destaques. Temos aqui notícias, esportes, entretenimento, diversão. Tem um monte de coisa pra gente falar, Estamilo. Vou começar pelas notícias. Eu acho que essa, a prisão do Mantega aí, né? O Lula réu novamente e tal. Deu o que falar, não? Deu, a prisão aí logo depois da soltura do Mantega, né? Porque, afinal de contas, foi preso dentro do hospital, praticamente, né? Então, ali o curioso, e também vale a pena, me imagino que vocês falaram muito sobre isso ao longo da semana, mas vale a gente retomar, porque muitos ouvintes e usuários do Twitter ficaram indignados. E na hora, puxa, como é que você prende uma pessoa dentro do hospital? Depois que a polícia foi pra rua com o mandato de prisão, quer dizer, imagino que pouca coisa podia ser feita ali, né? Agora, o que podia ser feito depois, o juiz acabou fazendo, o juiz Sérgio Moro, que foi cancelar a ordem de prisão. Agora, o que vai acontecer depois com o Guido Mantega, a gente não sabe, né? Tem uma investigação rolando, provavelmente deve ser preso depois, novamente, né? Ele teve bens também que foram, né? Houve um sequestro de bens do ex-ministro da Fazenda dos governos Lula e Dilma. Esse bloqueio é uma prevenção também, enquanto se desenrola a investigação, né? Sim, e o Lula, de novo, é o novamente pela Lava Jato. A gente lembra que quando a denúncia foi oferecida, né, foi uma polêmica danada no Twitter, porque a maneira como a Lava Jato apresentou a denúncia contra o ex-presidente Lula deixou as pessoas um pouco confusas, porque não se falou exatamente de provas concretas. É obviamente que o PT aproveitou isso pra dizer que, olha, estão baseando essa denúncia em ilações, em suposições, não tem um dado concreto, enfim. Mas o juiz acabou acatando a denúncia, aliás, aceitando a denúncia, e dizendo que, olha, nessa fase do processo não cabe realmente a gente apreciar provas concretas, né? As provas vão ser colhidas justamente agora, nessa fase do inquérito. Sei. Agora, outra coisa, Estamilo, que chamou atenção e foi destaque, é a tentativa dos espertalhões lá de Brasília, com relação à manobra na Câmara dos Deputados, com relação ao caixa 2. É, isso foi. Queria se livrar ali, né? É, isso talvez seja uma prova muito concreta do poder que as mídias sociais e que os meios ditais, de uma maneira geral, tem de fazer com que as pessoas se informem de tudo que está acontecendo, seja qual for o dia e a hora, né? Porque essa manobra foi tentada na calada da noite, né? Quer dizer, então ninguém estava muito a par do que estava acontecendo. Se não fossem alguns deputados do PSOL e da rede realmente baterem o pé e começarem a repercutir o que estavam tentando fazer na Câmara, muito provavelmente teria sido aprovado o projeto. Pois é. Para explicar para os ouvintes, seria um projeto que anistiaria os políticos que são acusados hoje de uso de caixa 2 em suas campanhas. Quer dizer, toda aquela turma que a gente sabe que está sendo investigada pela Lava Jato, podia, de uma hora para a outra, ter seus crimes anistiados. Uma das cláusulas ali é a pegadinha, a tal da pegadinha, né? Pois é. Agora, o que eu acho engraçado é que não aparece o dono do projeto. É, exato. Ninguém é pai, né? Foi uma geração espontânea desse projeto. Ele apareceu ali na mesa sozinho. Tanto que não estava nem sendo presidida pelo Rodrigo Maia, né? Essa sessão aí, né? Foi assim. Passou-se pelo Mansur que disse que, ah, não sabia. Não, né? Pera aí, né? Pois é. Ainda bem que a gente tem alguns deputados ainda bastante sérios e que bateram o pé e botaram a boca no trombone. E aí todo mundo ficou sabendo se rapidamente foi parar nos trends, no Twitter. E aí todo mundo ficou a par do que estava acontecendo e não tiveram coragem de aprovar o projeto. Até porque é um momento muito curioso, né? Está todo mundo falando em combate à corrupção, todo mundo falando em transparência, a Lava Jato aí comendo solta e seria um absurdo que esse projeto realmente passasse. Passasse. É o projeto de 2007 do Regis de Oliveira. O Stamilo, tem a... O que chamou a atenção também foi a reforma, né? Do ensino médio, né? Que era uma coisa necessária, era uma coisa de ser feita, mas tem alguns pontos ainda a serem ajustados, né? Pelo que se ouve de comentários de ambas as partes aí, né? O que dividiu muito a opinião das pessoas no Twitter ontem, o assunto estava entre os mais falados da plataforma, foi justamente a maneira como a reforma foi feita. Por MP, né? Por MP, sem ouvir muita gente, sem que o debate realmente acontecesse. E dois pontos, pelo menos, chamaram muita atenção das pessoas e estão questionando muito isso dentro do Twitter. Que a primeira é você poder ter profissionais que não são necessariamente professores dentro da sala de aula para ministrar as aulas. E as pessoas que defendem, que são contra, aliás, a ideia, dizem o seguinte, que olha, a pessoa pode ser um advogado excepcional, por exemplo, pode não conseguir transmitir um conteúdo de história, pode não ser um professor adequado, porque ele não tem noções de pedagogia, não tem noções sobre, sabe, a história da educação, como as pessoas, as crianças aprendem hoje, os adolescentes aprendem hoje. Então, quer dizer, há muita polêmica em torno, não só de como o projeto foi adiante, aliás, o projeto, não, a medida provisória foi adiante, e do próprio conteúdo dessa medida provisória, que eu imagino que ainda vai dar muito pano para a manga, porque o primeiro texto que foi divulgado estava, inclusive, errado. O governo depois teve que fazer uma retificação dizendo que, olha, não, essas disciplinas não estão excluídas, elas poderão ser ministradas ainda para o ensino médio, no caso, educação artística, educação física. Sim, que são só computativos, né? No primeiro momento, isso estava escrito que não teria mais obrigatoriedade dessas disciplinas, mas o governo senão que os alunos vão ter, sim, essas matérias no ensino médio. É, é um assunto que dá pano para a manga, é polêmico, mas só trazer a discussão de uma coisa que estava tão engessada ali no modelo, ultrapassada em vários aspectos, né, já é positivo, né? Vamos para o esporte, Stamilo? Bora para o esporte, aconteceu uma coisa muito maluca em Curitiba. Os amigos da Ellen... Por que a Ellen não quer falar de esporte, será? Não estou afim, não gosto. Os amigos da Ellen da Argentina invadiram Curitiba? É um negócio impressionante, impressionante. Foi um duelo entre Belgrano e o Curitiba. O Belgrano, que é um time da Argentina, é a primeira vez que ele disputou um torneio internacional. Então vieram 4 mil torcedores da Argentina para o Couto Pereira, e o time da Argentina acabou ganhando o jogo do Curitiba, né? E eles tomaram o estádio, os vídeos são muito legais, estão lá no Moments que a gente preparou. Estavam jogando em casa, praticamente. Estavam jogando praticamente em casa. A torcida argentina que tem uma pegada muito legal, né? Para torcer no estádio, é um negócio realmente impressionante. A gente tem muito o que aprender com os torcedores argentinos. Param de cantar, né? Não param de cantar, é um negócio incrível. Vem com todo ganhando, perdendo. É, uma época da vida, eu fui repórter de campo, é um negócio impressionante. Fiz o jogo do Boca uma vez, e é um negócio que você fala, pô, perdendo, e os caras não param de cantar. É um negócio incrível, bonito. Você pode frequentar, não precisa ir tão longe, você pode descer um pouquinho ali e frequentar uns estágios lá no sul, é a mesma coisa, tá, Estamil? Não tem problema, não. Atualmente, eles não param de gritar, mas acho que hoje em dia é para protestar. É xingando, é xingando. Não, não, mas perdendo ainda assim. Como é que chama aquilo que você copiara dos argentinos? Avalanche. Avalanche. Que o infeliz acabou com a avalanche. Tão legal que era. Esporte ainda, Gabigol é apresentado na Itália? Com pompa e circunstância, né? Muito legais as imagens. Até as declarações do Gabigol também, acho que ele foi muito feliz, porque foi muito pressionado nessa apresentação pela imprensa, obviamente. Sabe como é que são os jornalistas, né, Edgar? Sabe como é que são. Então as comparações com o Ronaldo, o fenômeno que marcou a época na Inter de Milão, foram inevitáveis. E o Gabigol mostrou muita personalidade, dizendo que não quer saber de comparação, e que ele quer fazer história, obviamente, na Inter, mas sendo o que ele é e o que ele pode oferecer para a equipe. Imagens muito bacanas estão no Moments da Pau. Convido vocês a verem vídeos muito legais que a Inter fez. Foi realmente apresentado, chamou muita atenção lá em Milão a chegada do Gabigol. Vamos para o entretenimento agora, do esporte. Para o entretenimento, teve aí, obviamente, a separação. Não, mas tem uma coisa no esporte ainda, que o Lano falou, né, que ele queria colocar. Que é o que eu não queria falar, mas tudo bem. Grêmio e Palmeiras na Copa do Brasil. Vou só dizer um dos confrontos, tá, da Copa do Brasil. Palmeiras e Grêmio vão se enfrentar. Pobre Ellen. Não, eu estou admitindo que eu estou. Depois a gente vai ver como é que fica essa peleja aqui. Vamos para o entretenimento. Então, separação, obviamente, do casal símbolo, né? É, a Brangelina, inclusive, que é a capa do... Brangelina. A Brangelina é maravilhosa. É ótimo, né? O chip é maravilhoso. O nome é perfeito. A capa do Moments que eu preparei hoje para vocês é justamente a capa do jornal New Yorker de ontem, que a capa é muito engraçada. Não sei se a Paula viu. Eu vi. É muito boa e eu estou reproduzindo ela na capa do Moments de hoje. Agora, a novidade do caso é que o Brad Pitt está sendo investigado, né? Vocês, obviamente, já falaram bastante sobre isso ontem. O FBI, inclusive, está nessa investigação, supostamente por agressões aos filhos. Olha, falando em agressão, e a cotovelada da tal Gigi Hadid, né? Na Itália. Como é que foi isso aí? Gigi Hadid é uma pessoa maravilhosa. Por isso? Por favor, está bom. Estava saindo de um evento na Itália e um maluco chegou por trás dela e o abraçou ela, agarrou ela na saída desse evento. Ela não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Se, assim, saiu chutando tudo, batendo todo mundo, e deu uma senhora cotovelada na cara desse maluco que acabou agarrando ela, levantando ela. Enfim, o vídeo está no Twitter. Cotovela de modelo é fino ainda, meu. É pior. Doeu, meu amigo. Doeu. E os tweets dela são muito bons depois. Pô, o que ele queria? O cara chega na rua, não estou vendo o que está acontecendo. Meio que o Bill, né? Me agarra. Ela mandou um que o Bill nele. A cena é muito impressionante. Vale a pena ver esse vídeo. Olha, o que mais? Vamos para a diversão. Bom, boa na semana. Só antes de falar do Supermax. Que bom, boa na semana. Foi um dos programas de TV que mais teve tweets nessa semana. Foram mais 170 mil tweets só sobre a série. Foi a estreia da série, que tem um modelo muito diferente. Você curtiu, Paulinha? Eu curti. Então, eu já assisti os 11 episódios, porque como o Stamilo falou aqui, eles disponibilizaram no Globoplay para você assistir a todos esses primeiros 11 episódios. O último a gente vai poder assistir só no dia da transmissão. Eu gostei bastante, porque eu assisti tudo. Agora, eu não sei se o público vai ter paciência para engatar na história, que engata mesmo no sexto episódio, gente. Tenham paciência, porque terror na TV é um grande desafio. De qualquer forma, também a inovação que traz, a proposta que traz, já chama a atenção e foi até para o destaque do moment. Sem dúvida. Vamos para a diversão aí dos tais... A gente encontrou... Como é que é o microscópio 3D? A gente encontrou umas fotos muito legais, Edgar, de grãos de areia ampliados mais de 300 vezes no microscópio 3D. Vira um rochedo. Cara, é muito legal. Parece, na verdade, uns bichinhos. É, que interessante. Convido o pessoal a ver essas fotos. São muito legais. Parece uns... É incrível. É incrível. Não dá para descrever. Tem que ver. Bonito mesmo. Tem que ver as fotos. Estão lá no Moment. É só clicar no Twitter, clicar no raiozinho. Vocês vão ver o Moment da Pan. As fotos são muito legais. E um outro destaque que a gente fez essa semana está relacionado a um acervo de um hospital psiquiátrico na Bélgica. Eles têm o maior acervo de cérebros. São 3 mil cérebros. Tem as imagens disso. Eles estão fazendo vários estudos psiquiátricos. Nossa, eles podiam fazer doação, hein? Era o que eu ia falar. Era o que eu ia falar. Tem tanta gente precisando de um equipamento melhorzinho. Você não sabe de quem são aqueles cérebros ali. É quem pertenceu. É isso aí, Edgar. Esses foram os destaques da semana do Twitter e do Moment. Legal. O diretor editorial do Twitter para a América Latina, Léo Stamilo, com a gente aqui, nosso consultor. Ele que vem trazer sempre os destaques do Moment às sextas-feiras aqui no Morning. Lembrando que ele desafiou o Morning Square. Ele disse que a nossa hash nunca vai chegar nos TTs. Eu não disse. Você disse isso aqui. E que se chegasse, você ia ter que dar um moletom para cada pessoa que tuitou. Sei lá, foi você que falou. A de hoje. Está gravada, hein? Você falou, hein? Hashtag nunca antes na história deste país houve uma hashtag tão grande. Vamos acabar com o Stamilo e emplacar essa hash nos TTs. Vamos lá, minha gente. Força aí. Vai ser maravilhoso. Vai ser. Obrigado, Léo. Um abraço, gente. Até semana que vem.